Nós temos aqui a veia umbilical, o sangue chega oxigenado, vai para o fígado, porque a circulação no feto é invertida, né? Quando ele chega oxigenado dentro do fígado, os hepatócitos vão, claro, aproveitar os nutrientes que essa veia umbilical traz da mãe e começa a fazer todos os seus processos metabólicos e também tem a função de produção de bile, né? Mas, enfim, eu estou trabalhando, utilizando essa matéria-prima, juntamente com o que veio da veia porta hepática também. Então, esses nutrientes têm essas duas portas de entrada, tanto pela veia porta hepática como pela veia umbilical, são processadas no fígado. E as veias hepáticas drenam o órgão, normal. Então, as veias hepáticas estão drenando e vai jogar o conteúdo na veia cava caudal. Como o sangue que veio aqui da placenta é muito rico em oxigênio e nutrientes, é necessário que ele chegue logo no corpo desse animal. Porque vocês imaginam que num processo de organogênese, que é a formação desses órgãos aí no corpo desse feto, está bombando, né gente? A necessidade das células por nutrientes, elas estão se multiplicando loucamente, se organizando, tem que chegar rápido. Para garantir que o fígado não vai ficar com tudo e armazenar tudo, né? Que o fígado é boloso, a ideia dele é guardar. Então, tem um desvio, que é o ducto venoso. Então, ele desvia parte desse sangue que veio da veia umbilical, vai para as veias hepáticas e já corre para a veia cava caudal. Quando ele chega no ato direito, aqui do coração, pela veia cava caudal, ele, a tendência é ir para o ventrículo direito e do ventrículo direito ir para o pulmão. Como isso não interessa muito para o feto, porque ele nunca respirou na vida dele, não tem necessidade de chegar sangue nesse volume para o pulmão, além de demorar mais ainda, porque o circuito, né, vai para a pequena circulação, ou seja, circulação pulmonar, para depois voltar para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo para ir para a horta. Então, ia demorar demais todo esse percurso para evitar isso. Existe um outro desvio de sangue, que é o forame oval. E do forame oval, boa parte desse sangue que chegou no ato direito, ele vai para o ato esquerdo. E aí, beleza, né, gente? Já está no ventrículo esquerdo, a horta partiu para o abraço. Ele vai chegar no corpo desse animal, vai para a cabeça, vai para o cérebro, vai para todo o corpo desse animal. E é isso mesmo o objetivo. Mas, existe um outro desvio de sangue, que contribui mais ainda para esse fluxo. Que é, lembra o sangue que vazou para o ventrículo direito? Uma parte vaza para o ventrículo direito, não vai tudo para o ato esquerdo pelo forame oval, né? Então, essa parte que foi para o ventrículo direito, que é a tendência para o pulmão, existe um outro desvio, que é o ducto arterial, ou ducto arterioso. Nesse desvio, é nada mais é do que uma tubulação que conecta a horta com o tronco pulmonar. Então, o sangue que está no tronco pulmonar vaza para a horta. 90% do sangue ali, que está dentro da artéria, do tronco pulmonar, ela vaza para a horta. E só 10% segue seu trajeto. Porque o pulmão, né gente, ele precisa também de nutrientes. Apesar de ele nunca ter respirado a vida dele, mas é um órgão que está sendo formado. Então, é necessário que vá nutrientes para ele. Então, é esse o processo. Quando distribui esse sangue para todo o corpo, ele retorna para a mãe via artérias umbilicais. Pelo cordão umbilical, volta para a placenta. Com relação à angiologia, quando a gente vê aqui a parte de ventral, de pescoço, a gente precisa imaginar como que é sair do tórax, essas artérias. Saindo do arco da horta, a gente tem o tronco bracocefálico. Pessoal, desse tronco bracocefálico, vai sair duas subcláveas, a direita e a esquerda. Deixa eu colocar assim minha mão. Vai sair duas subcláveas, a direita e a esquerda, e vai sair duas carótidas. As duas carótidas, elas saem para um tronco comum, que chama tronco bicarotídeo. Beleza. Então, quando a subclávea, tanto a direita como a esquerda, atravessa o tórax e vai para a região entre tórax e braço, nós chamamos isso de axila, região axilar. Então, ela muda o nome. Ela vai se transformar na artéria axilar. Vocês têm que imaginar isso espacialmente, porque é o mesmo tubo, o calibre é o mesmo, mas o nome é dado devido à posição que esse tubo está correndo. Então, a subclávea simplesmente saiu de tórax, quando faz aquela curva ali na primeira costela, e se o animal tiver clavícula, vai ser na clavícula, e sai, ele já encaminha, ele já se direciona para a região axilar, porque o objetivo dessa artéria é chegar no braço. Então, chegou na axila, naquele espaço cheio de gordura, cheio de veia e nervo, imagina o plexo nervoso que tem ali nesse espaço, e aí ele vai depois perfurar o braço, e entra no braço, se transformando em artéria braquial. E o que não tem nenhum segredo, a nómina já deu os nomes pela região para facilitar o nosso estudo, não é isso? Então, nós temos aqui a subcláve, depois ela se transforma em axilar e depois em braquial. Sai um outro ramo aqui também, olha a torácica interna, que linda! Torácica interna, depois ela vai continuar como epigástrica cranial. Ali na parte cranial de abdômen, e vai se anastomosa, ela se junta com a epigástrica caudal, que vem na parede ventral de abdômen, nível caudal, vem da região de pelve, região de abdômen, como epigástrica caudal. Beleza! A carótida, tá aqui, ela vai para a região de cabeça, quando ela chega na cabeça, essa imagem aqui tá legal pra mostrar, ela tem essa divisão aqui, ó, artéria carótida comum, ela vai soltar o ramo que vai para a maxila, e ela solta aqui uma que vai para a língua e para a face. A gente chama ela de língua facial. Então, a língua facial, a parte lingual vai para a parte interna dessa mandíbula, ou seja, onde tá a língua, né, pessoal? Vai para a cavidade oral ali. Tanto é que até representou aqui com tracejadinhos, né, pra dizer que tá atrás ali, né, da nossa vista aqui da mandíbula. E a parte facial, né, ele vem para essa região aqui de nariz, vai para a região frontal, vem para essa região aqui dos lábios, região mentoniana, tá? Então, a artéria facial é, ela vai irrigar toda essa parte externa mesmo aqui, dessa cabeça. Aqui só tá o esquema, os principais vasos, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes em outros vasos sanguíneos, só o que a gente tá... Só para vocês terem uma noção geral do desenho no corpo dos animais. E aí, dependendo da especialização que vocês vão ter, né, de que cirurgias vocês vão desenvolver, aí vocês precisam ter um estudo aprofundado daquela região. Então, o foco aqui da disciplina é vocês terem uma noção geral do desenho do corpo dos animais. Falando em artérias, logo já vem, né, aqui as veias. As veias são mais superficiais. E essa imagem desse cão, ela é interessante para vocês entenderem em 3D como que se organizam as veias nessa região de axila, na região de ombro e aqui na região de pescoço. O que eu acho bacana dessa peça, ela foi injetada com látex azul. Então, fica mais visível para a gente observar que é a veia jugular externa. Olha aqui a região da cabeça e aqui pescoço. Olha que lindo que está nessa peça. Quando essa veia jugular vem trazendo o sangue da cabeça, não quero que vocês imaginem aquele mesmo arranjo que tinha lá nas artérias. Então, a gente tem veia, língua, facial, veia mandibular. Mesma história, né? Drenando essa cabeça e joga aqui no jugular. Chegando aqui, ela vai receber contribuição da homobraquial. Então, a homobraquial ela dá uma volta na região do ombro. Vem de homoplata que antigamente chamava a escápula, né? Essa região de ombro. Então, por isso que fica homobraquial. Então, ela dá uma volta aqui na região de ombro. Para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos analisar essa imagem aqui do guia de secação do cão. Que está bem bonitinha. Olha, é uma vista cranial do tórax e dos membros torácicos do cão. Então, essa região aqui só que é uma vista cranial. Vocês estão vendo os dois membros torácicos. Olha que legal. Escápula, úmero e aqui rádio 1. Ou seja, ombro, braço e antebraço. Portanto, esse espaço aqui do braço com o tronco é a região de axila. Agora, veja como que fecha o desenho. Aqui eu não falei que é escápula, que é região do ombro. Olha a veia aqui, ombro braquial. Está vendo? Ela vai coletando o sangue, dá uma volta aqui na região do ombro e desemboca aqui na jugular. Bem bonitinho aqui, né? Então, se vocês forem fazer algum procedimento nessa região aqui entre a articulação e a escápula umeral, vocês têm que tomar cuidado com esse vaso, a ombro braquial. Beleza. A gente tem também uma veia que chama axilobraquial. A veia axilobraquial, ela está saindo da região de axila e está indo para a região de braço. Está vendo? E, então, é também uma veia bastante calibrosa. Vamos ver aqui, nessa outra vista aqui, veia axilobraquial. Então, está na região axilar e está indo para o braço. Aqui, nós vamos enxergar ela, axilobraquial, ela está perfurando aqui, a região de axila para ir para o braço. E, paralelamente, a gente tem cranialmente a veia cefálica, que é uma veia importantíssima para nós aqui, para a coleta de sangue, a nível de antebraço, assim, ela é uma veia bem calibrosa. E, também, a veia axilar. A veia axilar, né, gente, não tem nem o que falar, né, é a mesma história da artéria axilar, né, então, é uma veia que está drenando bem. Olha que graça, né, está aqui a veia braquial, porque está na região do úmero. Se for mais aqui, ó, aqui já não é antebraço, radiuna, então, aqui já é a veia mediana, então, mediana, braquial, axilar, entrou dentro do tórax aqui, subclávea, se a gente abrir esse tórax e for olhar, né, continuar o percurso, aí, ela vai cair lá no tronco braquicefálico que vai cair na veia cava granial. Então, está muito bonito essa imagem. Deixa eu mostrar aqui, então, esse arranjo é interessante que vocês compreendam, porque se vocês forem fazer uma cirurgia de amputação de meia torácico, né, vocês têm que ter noção desses vasos aqui. Então, repetindo, né, veia mediana, veia braquial, veia axilar, subclávea, tronco braquicefálico, aí ele entra aqui na veia cava, tá? Essa axilobraquial aqui, veia cefálica, que a gente coleta muito sangue aqui, nela, ela vai ter que chegar aqui na jocular, tá vendo, a veia cefálica? E tem também aqui a axilobraquial, que vem da região axilar e vai parar aqui no braço. Ela segue depois junto com a cefálica, na verdade, é que joga para ela também, né, quando dizia assim. Esse nome cefálica é porque antigamente eles descobriram que essa veia era uma... Ela estava muito relacionada com dores de cabeça nas pessoas, porque primeiro foi descoberto, hein, a nômina foi feita na tomia humana, né, e aí como ela estava muito relacionada com dores de cabeça, se eles trabalhassem esse vaso aqui sanguíneo, melhorava as dores de cabeça das pessoas, então, eles deram o nome dela de veia cefálica. O arranjo dessas veias dentro desse tronco e é interessante ver se vocês conseguem visualizar um coração nesse espaço, ó, da terceira até o sexto espaço intercostal é onde fica o coração. Vamos contar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, espaço intercostal. Então, entre o terceiro e o quinto aqui é onde fica o coração, esse buraco aqui é do coração. Então, se aqui é o coração, quem está saindo aqui caudalmente é a veia cava caudal. Então, a veia cava caudal atravessa pelo forando da veia cava o músculo diafragma, sobe pela área desnuda ali do fígado e alcança o dorso e segue junto com a horta aqui na cavidade nominal. Depois, ela se ramifica na veia nas ilíacas, veia ilíaca externa e veia ilíaca interna e a sacral mediana que vem aqui para a região da cauda. Essa que vai descendo aqui é a veia ilíaca circunflexa e a doze aqui a veia ilíaca externa. Essa veia que está na região ventral é a epigástrica caudal. Aqui a gente já tem a veia epigástrica cranial que segue depois como veia torácica interna e vai lá para a região bracocefárica. Não é do tronco bracocefárico. Então, nós temos aqui também na região da axila olha a veia axilar a gente já discutiu ela no outro slide. Nós temos a jugular vindo do pescoço jugular externa e a jugular interna as veias que estão aqui entre as vértebras são veias vertebrais aqui entre as costelas a gente tem as veias intercostais a veia ásigos que está drenando aqui o dorso e vai chegar aqui na veia cava a organização interna desses vasos e eu quero que vocês imaginem eu vou deixar ele mais transparente aqui e vocês compreendam a organização dessa vascularização ali dentro desse animal então eu vou rodar ele aqui a gente já estudou essa parte aqui está a artéria e está a veia e eu quero que vocês tenham essa noção como ela se organiza nesse corpo está muito bonito aqui nesse atlas para vocês compreenderem essa organização desse arranjo então vamos ver lá artéria carótida veia jugular externa quando chega aqui artéria facial aí vai ter a veia facial também tronco língua facial a ocipital a maxilar a gente tem aqui vai para maxila e aqui a língua facial que vai para a região da face e para a região da língua nessa vista cranial como que organiza os vasos para os membros e saindo lá também do coração olha que bacana aqui veia cefálica está vendo que ela segue aqui na região da ela vai drenar lá para jugular vamos pegar aqui outra veia veia mediana se eu seguir a veia mediana ela vai dar lá na veia braquial se eu seguir a veia braquial porque está muito amaranhada deixa eu tirar as artéias e deixar só ver aqui então está lá veia mediana veia braquial a veia cava vamos ver outra veia aqui veia cefálica acessória veia cefálica eu já mostrei para vocês e aqui caudalmente a colateral lunar veia braquial veia veia torácica interna tá você já viu beleza vamos ver agora as artérias ó artéria artéria mediana artéria braquial tronco braco cefálico artéria unarco lateral colateral torácica interna ela não mostra que é epigástrica né continuando aqui vocês imaginem com relação aqui a horta depois vem artéria ilíaca externa artéria femoral então tem artéria femoral ramo depois a artéria femoral se transforma a artéria safena nós temos também aqui artéria obturadora vocês tem que imaginar que essa região da coxa tem uma musculatura muito avantajada não é a região de músculos semimembranoso semitendinoso o próprio bíceps femoral fica nessa face lateral da coxa então é uma musculatura com volume grande nessa região então aqui está a distribuição artéria obturadora tem uma função importantíssima aí nessa região caudal aí da coxa também a otas divide aqui na artéria caudal mediana e a podenda pessoal ela vai enervar a região de genitália externa é muito importante essa podenda aqui o que mais aqui vai ter apoclitea safena não estou conseguindo pegar apoclite aqui acho que tem que girar ele mais um pouco fica na região caudal da tem hora que eu não consigo girar artéria premoral artéria premoral artéria sapena aqui artéria poplitea fica bem atrás da região do joelho enfim é só para vocês terem uma noção da organização desses vasos aí no animal olha vista lateral direita deixa eu tirar aqui na vista lateral direita a gente vê muito bem a veia cava caudal e aqui a veia cava cranial então essa face aqui é a face do coração que a gente chama de áureo de atrial face atrial então nós temos ventrículo direito e caudalmente ventrículo esquerdo agora vamos jogar para a direita aqui então nós vamos ter aqui na face auricular ventrículo esquerdo e ventrículo direito então o que nós vemos lá atrás a veia cava porque eu só estou com veia deixa eu jogar artéria aqui ó vou jogar só artéria então nós temos aqui a horta abdominal a horta torácica como é cavalo né o tronco bracocefálico desse tronco bracocefálico vão sair as duas subcláveas não sei se eu vou conseguir pegar elas aqui não estou conseguindo mas vocês lembram sai daqui o tronco bracocefálico sai as duas subclaves a esquerda e a direita essa circunflexa do umbro também é bem interessante dá uma volta aqui é olha lá artéria brachial é muito vaso né e a hora que eu ponho o mouse olha lá artéria brachial que ela é rama da axilar não vou conseguir pinçar exatamente a axilar porque ela é muito curta né imagina a subclávea então que é só essa curvinha saindo do tóra que é a subclávea mas está interessante olha lá carótida chegando aqui na artéria lingual artéria facial acetérica ó língua facial esse entendimento aqui do desenho da veia cava né entrando pelo forame da veia cava fazendo essa volta aqui na área nua ou área desnuda do diafragma pra chegar no dorso aonde está o hiato aórtico aqui aí ela já segue dorsalmente com a aorta né lembra que é retroperitoneal essas duas tubulações então no caso da aorta abdominal ela vai lançando aqui ó artéria do tronco celíaco artéria mesentérica cranial artéria mesentérica caudal com relação às veias a gente viu na aula teórica às vezes nós temos um desvio do sangue do tubo digestório para o fígado via sistema porta hepático então o sistema porta hepático ele vai recebendo contribuição da veia mesentérica caudal que está drenando intestino reto colo descendente parte colo transverso também recebe contribuição da veia mesentérica cranial que está drenando o intestino jejum no ilho o seco o colo ascendente colo transverso então a mesentérica cranial também desemboca aqui aí vem os ramos das veias que drenam a região cranial dos órgãos aqui da cavidade abdominal que é o estômago então nós temos gástrica esquerda veia gástrica esquerda veia gástrica direita veia pancreático toodenal a própria veia esplênica então todas elas estão drenando aqui para a veia porta hepática e chegam aqui no fígado com sangue riquíssimo em nutrientes então os hepatócitos né amam a veia porta hepática porque ela traz um monte de glicose aqui na verdade um monte de outros nutrientes e aí ele vai poder metabolizar toda essa e armazenar energia enfim as veias hepáticas vão drenando o órgão e jogando esse sangue na veia cava cranial caudal então o sangue chega na veia cava caudal atravessa aqui o forame da veia cava e vai chegar lá no átrio direito e aqui na frente a veia cava cranial então quando a gente tem aqui o vaso da aorta aqui abdominal eu quero que vocês imaginem que estão saindo vasos tributários dessa tubulação no sentido ventral laterais direita e esquerda e também nos dorsais direita e esquerda os vasos que saem da aorta e vão dorsalmente a ideia é irrigar a região dorso lateral desse tronco então vai pra essa musculatura epaxial pra essa musculatura da parede dorsal aqui de abdômen mesma coisa acontece lá no tórax a gente também tem os vasos que saem da aorta indo pro dorso de tórax a gente chama elas de intervertebrais tá enfim eu não vou falar delas aqui porque não me interessa na disciplina de anatomia 2 a gente tá focada em órgãos então o que que me interessa esses vasos que saem lateralmente da aorta eles são chamados aqui ó artéria suprarenal artéria renal tudo direita e esquerda artéria gonadal direita e esquerda se for fêmea vai ser ovariana se for macho vai ser testicular e aí ela vai se ramificar na ilíaca comum que vai se dividir em ilíaca externa ilíaca interna e na sacral mediana beleza agora os ramos que saem vem trás dessa tubulação aí nós temos eles são em número ímpar artéria do tronco aqui ó celíaco artéria mesentérica cranial e artéria mesentérica caudal imaginem que como eles estão saindo ventralmente eles estão invadindo a cavidade abdominal portanto eles seguem no ligamento para alcançar o órgão que seja o estômago seja o baço pâncreas os intestinos aí ele tem que passar eles tem que invadir a cavidade por um ligamento esses que saem laterais a suprarenal a renal eles estão atrás do peritone então eles são retoperitoneais exceto a artéria gonadal a artéria gonadal tem que invadir a cavidade para alcançar esses ovários imagina o testículo ele atravessa a artéria gonadal vento para entrar no canal inguinal e entrar na bolsa escrotal mas a artéria suprarenal e a artéria renal elas ficam aqui atrás do peritone dá para a gente ver aqui olha nessa imagem ventral do dorso do tronco de um cachorro a gente vê a horta e aqui a veia cava então nós temos aqui a veia cava soltando a veia renal tanto a direita como a esquerda a artéria também vai soltar artéria renal direita e esquerda aí nós temos aqui as artérias gonadais direita e esquerda aqui já artéria mesentérica caudal lá em cima no início nós temos o tronco celíaco artéria mesentérica cranial só para vocês terem uma noção da ordem como saem esses vasos caudalmente nós temos esse arranjo está bem interessante nesse esquema ele começa aqui da artéria gonadal então são as duas artérias gonadais artéria mesentérica caudal que ela é ímpar existem outros ramos que vai para a musculatura aqui do dorso e aqui o tronco da ilíaca então nós temos a ilíaca externa ilíaca interna e sacral mediana a ilíaca externa ela vai para a região de membro pélvico e a ilíaca interna ela vai irrigar a região de pélvico e a região de perínio e a sacral mediana vai para a região da cauda eu acho importante também vocês já entenderem a distribuição desses vasos no mesentério e no mesocolo olha que legal parece um leque aqui é o colo descendente e aqui o colo reto é o intestino reto aqui aqui já é anos veja a distribuição da artéria mesentérica caudal ela vai fazendo uns arcos para distribuir os vasos e irrigar a tubulação de colo descendente e também parte aqui de colo transverso quando a gente pega a artéria mesentérica aqui cranial ela vai soltando vários ramos de arcos aqui né para jejum e para ilho também para colo ascendente né o próprio seco aqui e joga aqui na para a horta tá então essa aqui é a horta o tronco celíaco não está esquematizado aqui é só para vocês compreenderem esse arranjo em leque das artérias mesentéricas devido a extensão desse dessa tubulação então o ligamento né ele é uma folha e a tubulação é suspensa como se fosse um frangeamento não é quem já fez fuxico sabe como é que é a gente não vem com a linha a linha avalha assim o tecido e puxa fica todo franzido da mesma história aqui então o ligamento ele suspende sustenta né as alças de intestino e elas ficam todas dobradinhas frangeadas localizadas em pontos estratégicos da cavidade então os vasos eles tem que acompanhar e para evitar que eles se torçam porque imagina gente é um perigo uma artéria uma veia torcer uma própria alça dessas intestinais se torcerem vai levar a uma isquemia isquemia falta de oxigenação e é claro se não está chegando oxigênio as células vão morrer e isso vai levar a uma necrose então a gente não quer nenhuma isquemia aqui e então o corpo ele se organiza de uma forma fantástica esse ligamento ele sustenta em locais estratégicos da cavidade para que não ocorra essas torções mas infelizmente em alguns casos isso ocorre e aí precisa de uma intervenção cirúrgica para resolver o problema senão leva a uma necrose vocês vão ver isso depois lá em patologia em cirurgia na verdade essa imagem está mostrando a aorta abdominal não se assustem com esse tanto de nome que eu coloquei nesse slide dos intestinos porque nós vamos ter aula eu vou explicar detalhadamente cada região dessa cada divisão não se assustem a gente ainda vai ter esse conteúdo de intestino mas o que eu quero nessa imagem é que vocês compreendam esse aqui é de um feto de bovino o arranjo da aorta e aqui o ramo o primeiro grande ramo que a aorta lança é o tronco celíaco ela lança um ramo antes aqui que é a frênica para ir para o diafragma ela lança os ramos que vão para o dorso da cavidade na verdade mas o que me interessa é que esse vaso o vaso calibroso que vai para a cavidade aqui é o tronco celíaco que se divide em três quais são os três ramos que vai para o fígado artéria hepática o que vai para o baço artéria esplênica e o que vai para o estômago que é a gástrica esquerda então ela esse tronco vai se dividir em três olha a proximidade da artéria mesentérica cranial do tronco celíaco aqui ó eu deixei de propósito o ligamento aqui para eu não perder a relação topográfica da glândula adrenal e aqui o rim o rim ainda está com peritônio eu só abri o peritônio nesta parte que é para vocês enxergarem esta parte aqui é justamente a raiz do mesentério então eu não poderia abrir muito senão eu ia soltar todo esse esse ligamento e o que me interessa aqui é vocês compreenderem a disposição como eu injetei látex ele ficou com esse aspecto rosado fica mais fácil da gente enxergar a vascularização então vocês conseguem compreender a proximidade da artéria mesentérica cranial da caldão quando a gente manipula a peça você vê um outro vaso bem pequenininho saindo aqui para a glândula adrenal artéria adrenal e a seguir não dá para visualizar na imagem mas vem a artéria as duas renais direita e esquerda ok aqui no maior aumento da mesma região e a gente puxando o mesentério você vê aqui o tronco celíaco se dividindo essa parte dessa artéria que desce aqui ela está indo para para o fígado então a artéria hepática essa aqui está vindo aqui para a curvatura está vindo passando o almaso vai para o almaso uma curvatura maior aqui é a gástrica esquerda e a esplênica não dá para ver para enxergar eu precisaria mostrar o baço e nessa imagem não é possível pessoal observe eu gosto demais dessa imagem acho ela bem didática e o que nós temos deixa eu pegar a seta lá de novo o que nós temos aqui é a organização da irrigação na região crânial do abdômen não dá para mostrar numa imagem só todos esses vasos por isso que eu gosto do esquema vocês tem que imaginar isso em três dimensões então lembra que eu mostrei a imagem do tronco celíaco e aí ele divide em três o fígado vocês lembram que ele fica mais à direita e o estômago e o baço mais à esquerda então vocês tem que imaginar que sai o tronco e esses vasos eles vão se organizando para irradiar essas tubulações nessa região crânial do abdômen e é muito são muitos órgãos olha o que nós temos lá que o tronco celíaco é responsável por irrigar estômago o pâncreas duodeno fígado com a sua visícobiliar o baço olha para vocês verem que loucura ela tem que dar conta de todos esses órgãos então para isso o que ela fez ela pensou como é uma região ampla e que tem muita movimentação que esses órgãos estão se mexendo demais ela resolveu conectar um vaso com o outro a gente chama isso de anastomose então são ligações e foi muito inteligente esse arranjo que observem o tronco celíaco em si que é esse número um saindo da horta ele é curto mas aí ele lança o seu ramo que vai para o baço então a artéria esplênica o seu ramo que vai para o estômago que é a gástrica esquerda olha o nome esquerda gástrica estômago esquerda só vai para a esquerda agora por que isso que ela se une com a gástrica direita essa anastomose que ocorre aqui na curvatura menor lembra que aqui é o aumento menor gente você tem que estar sempre sintonizando com isso lembra que o aumento menor nada mais é do que os ligamentos do antigo mesogastro não existe mais agora se chama aumento menor quando nasce no adulto aqui e que é que são os ligamentos do fígado com o estômago hepato gástrico e do fígado com dodeno hepato dodenal então nessa região do aumento menor aqui é onde está correndo as gástricas tanto a gástrica esquerda que é ramo do tronco celíaco como a gástrica direita que é ramo da artéria hepática olha que loucura né muito interessante então o número 3 é a artéria hepática vai pro fígado entra no fígado e tal e ela se ramifica na gástrica direita e também aqui ó aqui vai para o duodeno e para o pâncreas porque o pâncreas é uma glândula que está ela tem uma relação muito próxima com o duodeno porque vai lançar a secreção aqui para dentro do duodeno então ela ocupa muito aquela região do meso duodeno ela está aqui perto da curvatura menor do estômago nesses ligamentos do aumento menor então o pâncreas ele se joga aqui nessa região então a artéria que vai irrigar o pâncreas é a pancreático duodenal não só ela todos esses vasos aqui acabam contribuindo um para o outro órgão depende da sua proximidade mas enfim a pancreático duodenal é ramo da hepática e a hepática ainda lança outro ramo que é essa número 8 a número 8 o nome dela é cumprido mas não tem nenhum segredo nós vamos estudar ele agora ela chama gastroepiploica porque gastro de estômago e o epíplo até escrevi aqui de curiosidade para vocês o hipócrates chamava o aumento maior de epíplo e aí por que epi significa sobre em cima e plein do grego significa flutuar lembra que o aumento maior parece um avental então ele falou é uma membrana que está solta sobre os intestinos como um avental então essa ideia de flutuar já tinha outros cientistas que traduziam como ninho parecia que estava ninhado aquela sabe aquela camada de gordura pareciam ninhos mas enfim a ideia é que como chamou de epí epócrates chamou de epíplo ficou aqui como gastroepiploica no caso aqui direita lembra que o do adeno fica direita e o baço fica esquerda então o baço ele lança um ramo aqui que chama gastroepiploica esquerda porque ele está esquerda o que interessa para nós todos esses nomes você fala assim ai que saco esse tanto de nome a importância é na hora da cirurgia nós realizamos muita cirurgia de emergência de retirada de baço a esplenectomia né tomos de corte então quando você vai fazer uma esplenectomia você tem que suturar esses vasos e depois fazer a incisão você vai ter que cortar para retirar o órgão para isso você tem que dissecar essa região então eu estou mostrando aqui as artérias esplênicas mas paralelamente nós temos as veias esplênicas certo pessoal então é é muito interessante todo esse arranjo é aqui na cavidade abdominal eu trouxe essa dissecação é lá da UFMG achei muito bacana é de uma de uma cachorra não um cachorro é então eu até coloquei aqui né numa vista ventral a gente está vendo a região da pelve justamente quando divide nas ilíacas então a gente tem tanto a veia tingida de azul aqui com látex azul como a artéria que está aqui meio rosada né então a veia ilíaca comum divide na veia ilíaca externa que vai para a coxa ela entrando aqui na região inguinal ela perfura essa região e vai para o membro pélvico na região ali de coxa na proximidade ali de fêmur não é isso? e as veias ilíacas internas elas já ficam aqui na região da pelve mesma coisa com a aorta aqui soltando a as artérias aqui ilíacas ao centro a gente tem a veia sacral mediana eu já mostrei lá no atlas essa organização aqui das artérias então eu deixei aqui o esquema para vocês irem imaginando como fica no corpo do animal com todo o arranjo vamos dizer assim de deixa eu voltar aqui a minha cara para vocês entenderem como é com o músculo a pele a gente vai pegar muito osso como referência e assim vocês poderem trabalhar com esse animal do Legenda por Sônia Ruberti